Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara com mais uma mini aula de inglês, fazia um tempinho que eu não gravava mini aulas aqui pra vocês, final do ano, muitos preparativos né, pro começo aí de 2017 a gente deu uma pausa, não uma pausa, mas diminuiu o ritmo um pouco dos vídeos no canal né, tanto no YouTube quanto no Facebook, que os vídeos saem tanto no Facebook quanto no YouTube, mas agora I'm back, estamos de volta aí, continuaremos com as dicas de inglês e também com as nossas mini aulas boladonas pra você turbinar o seu inglês dia após dia. Hoje, voltamos né, hoje com a nossa vigésima segunda aula de phrasal verbs, meu celular resolveu tocar aqui no meio, mas não, no meio da aula a gente não atendeu o celular, então voltando, vigésima segunda aula de phrasal verbs, vamos falar do phrasal verb get ahead, ok, get ahead, muito fácil, é um phrasal verb comum, mas ele tem alguns sentidos variados que você precisa ficar ligado, inclusive um sentido que eu nem estava ciente depois que eu fui estudar ele, fui ver que esse sentido acabei eu também aprendendo, nesse sentido novo aqui pra trazer pra vocês, então a gente tem get, tá, ahead, ahead, você tem o uh no início, uh, e depois o head, então ahead, ahead, e aí quando você fala ele tudo junto, você vai falar get ahead, então esse get e esse uh aqui, eles vão meio que se juntar, meio não, eles vão se juntar, e vai, e esse tzinho vai ter um som de r, vai ficar get a, uh, get a, né, get, uh, get a, get ahead, né, eles junta tudo, ó, get ahead, get ahead, ok, get ahead, tem quatro sentidos get ahead, vamos dar uma olhada aqui nas frases de exemplo, ah, lembrando que como sempre na descrição desse vídeo você vai ter o link para acessar o material completo de estudos com todos esses exemplos aqui, arquivos de áudio gravados aí por um falante nativo de inglês, enfim, depois de você ver a mini aula aqui, não esqueça de ir lá acessar o material completo e fazer aquele estudo, porque é um complemento, né, você vê a mini aula pra se familiarizar com a coisa e depois você vai lá e estuda o material completo, tá, primeira frase que a gente tem aqui, you can get ahead in life by working hard, ou seja, você pode progredir na vida trabalhando duro, então aqui o sentido de get ahead é você progredir, você avançar, você ir pra frente em alguma coisa na sua vida, no caso aqui é na própria vida, ó, you can get ahead in life, né, você pode progredir, você pode avançar, até dá pra traduzir como você pode ser bem sucedido, né, mas é no sentido de você tá progredindo, de você tá getting ahead, né, progredindo, you can get ahead in life, você pode progredir na vida by working hard, né, working hard é trabalhar duro, né, work hard é trabalhar duro, então by working hard é através de trabalhando duro, ou seja, trabalhando duro, você pode progredir na vida trabalhando duro. Aqui, a gente tem um sentido levemente diferente, ó, essa segunda frase, ele vai falar assim, ó, I need, e aí tem um detalhe aqui que eu vou ensinar pra vocês, I need to work this weekend to get ahead on my new project. Então, eu preciso trabalhar esse final de semana, primeira parte, I need to work this weekend, né, eu preciso trabalhar esse final de semana para, né, to get ahead on my new project. On my new project é no meu novo projeto. Esse get ahead aqui, tá, ele quer dizer que você quer ficar, que você quer se antecipar, né, você quer ir pra frente, get ahead tem esse sentido de ir pra frente, então é ir pra frente, você se antecipar no seu novo projeto, então você tem um projeto e você decidiu trabalhar no final de semana para que você já faça várias coisas desse projeto e você get ahead, você fique na frente, você antecipe as coisas. Esse é o sentido que a tradução dele é meio delicada, em alguns casos você vai traduzir como você se superar, como você progredir, né, poderia ter falado, eu preciso trabalhar esse fim de semana para progredir, para avançar no meu projeto, então a tradução é um tanto delicada. Tenta não pensar muito na tradução, no antecipar-se ou no avançar no projeto, mas direto no inglês, get ahead, get ahead in life, progredir na vida, avançar na vida. Get ahead on my new project é você antecipar, você fazer ali, né, progredir no seu projeto pra que você fique na frente, antecipado, ok? Tenta pensar em inglês que se a gente tentar traduzir, às vezes é um pouco complicado. I need to work this weekend to get ahead on my new project. Agora, aqui embaixo, a gente tem um sentido um pouco diferente, né, foi um sentido que é novo, eu nem conhecia esse sentido aqui, que é este aqui, ó. Então, I took a second job to get ahead and buy a house. Então, I took a second job quer dizer eu arrumei um segundo emprego, tá? I took a second job, tá? Second job é um segundo emprego. Took é o passado de take, né, take seria pegar, mas nesse caso se você pega um job, você arruma um emprego, tá? Então, I took a second job, eu arrumei um segundo emprego para to get ahead and buy a house, né? Get ahead and buy a house. Buy a house é comprar uma casa. Neste caso, get ahead quer dizer economizar, tá? Não é pra você avançar, pra você progredir na vida, é pra você economizar. Você ter dinheiro o suficiente, tá? Esse sentido é um tanto diferente, eu nunca tinha visto, eu fui até procurar nos dicionários de inglês em inglês. E tem lá o sentido de save money, né, to buy something, né? Salvar dinheiro, ou seja, economizar dinheiro pra você fazer alguma coisa. Então, I took a second job to get ahead and buy a house. Eu arrumei um segundo emprego pra economizar, juntar dinheiro, get ahead, sentido um pouco diferente, e comprar uma casa. E para terminar a mini aula de hoje, a gente tem o sentido de você ficar na frente de alguém, chegar na frente, voltando a esse sentido, esse, esse, como é que eu posso dizer? Esse sentido original de get ahead, de você tá na frente de alguém, né? Quando você vê uma frase como, por exemplo, esta aqui. I got ahead, inclusive tá no passado, né? Got ahead, get ahead é o presente, né? Get ahead. Got ahead é o passado, got ahead. I got ahead of her in line. In line é na fila. Então, eu fiquei na frente dela, né, na fila. Eu passei na frente dela na fila. I got ahead of her. Eu fiquei na frente dela, of her, of her, in line, na fila. E com isso, então, terminamos essa nossa mini aula sobre o phrasal verb get ahead. Espero que você tenha gostado. Lembre-se que na descrição aqui, você tem um link pra, na descrição desse vídeo, tem um link pra você acessar o material completo de estudos sobre get ahead. Todas essas frases aqui com áudios gravados por um falante nativo e muitos outros exemplos você encontra lá no material completo. Então, se você curtiu esta aula, não esquece de dar o curtir, o gostei. É muito importante pra ajudar o canal, a fanpage, né? Tanto o canal quanto a fanpage, que você dê o like em todos os vídeos, que você dê o curtir, se você está curtindo. E depois, para os seus estudos aí de inglês, que você clique no link, vá lá, acesse o material completo e turbine o seu inglês dia após dia. Em inglês é igual ir na academia. Não é uma coisa que você faz um curso de uma semana lá e aprende tudo. Não. É todo dia grinding, né? Dia após dia, day after day, né? Estudando, estudando, estudando. E aos poucos a coisa vai acontecendo. Então, é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Dá o like no vídeo. Vá lá, acessa o material. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até mais. Tchau.